E até o domingo a cidade recebe a etapa final do Campeonato Brasileiro de Xadrez para Deficientes Visuais. Mais de 10 enxadristas deficientes visuais ou com baixa visão de todo o Brasil participam da etapa que vale pontuação para o ranking internacional. A etapa final do Campeonato Brasileiro de Xadrez para Deficientes Visuais começou em Gostupé nesta quinta-feira e segue até o domingo. A competição acontece no poliesportivo da cidade. Olinto é árbitro internacional de xadrez e o responsável pela vinda da etapa final para a cidade. O campeonato está sendo aqui porque atualmente eu moro aqui em Gostupé. Há um ano eu mudei para Gostupé e sempre mexi com eventos e tive a oportunidade de trazer esse evento para cá. O evento reúne xadristas de todos os cantos do Brasil, como Rondonópolis, no Mato Grosso do Sul, Porto Alegre, São Paulo e Belo Horizonte. Oito homens e quatro mulheres participam da disputa. Entre eles, Rodrigo de Souza e Silva de Cariacica, no Espírito Santo, que é o atual campeão brasileiro e pan-americano. Jefferson Teles é presidente da Federação Brasileira de Xadrez para Deficientes Visuais e explica que o xadrez para o público com baixa visão vem crescendo no Brasil. Hoje assim, o xadrez ele oficialmente ainda é o sudeste que comanda o xadrez brasileiro para deficientes visuais. Mas hoje vem um trabalho muito forte, que até a própria federação vem fazendo, de difundir isso no Brasil. Então o Nordeste hoje vem com algumas pessoas já começando a praticar o xadrez tipo Pernambuco, Paraíba também já tem algumas pessoas querendo, Fortaleza. Já temos ali também pelo Norte, nós temos o pessoal do Acre. Então tem algumas pessoas, Mato Grosso também está vindo muito forte, Brasília. Então está crescendo. O que falta para a gente é o apoio. O campeonato será composto por sete rodadas de partidas na categoria masculino e seis rodadas do feminino. A diferença entre o xadrez regular para o adaptado para deficiente visual está no tabuleiro, que possui encaixe para as peças. As peças pretas também possuem uma marca para serem sentidas ao toque. E cada enxadrista tem o seu tabuleiro, o que exige memória e concentração dos jogadores. A programação são oito enxadristas jogando pelo título de campeão brasileiro de 2017. Então eles jogam entre si, então todos vão se enfrentar. E na somatória dos pontos, com suas vitórias, derrotas e empate, o que tiver mais pontos será o campeão brasileiro. Então são dois jogos hoje, quinta-feira, dois jogos na sexta, dois no sábado e um no domingo. Então a somatória é disso. E para o feminino, são quatro meninas jogando, então serão seis jogos. São jogos de ida e de volta. O feminino é um pouquinho diferente, porque a quantidade de meninas é menor. E então elas vão ter a oportunidade de jogar com as duas cores, tanto as brancas quanto as negras. A população pode participar da etapa final do campeonato. No sábado e domingo, haverá programação especial com a participação de enxadristas de outras cidades da região. Primeiramente, hoje, nós vamos ter uma palestra na APAI com o professor Oneide sobre a inclusão do deficiente visual na sociedade. Vai falar sobre campos de trabalho, como vive um deficiente visual na sociedade. No sábado de manhã, nós teremos uma simultânea, ou seja, um jogador vai jogar contra 20 ou 25 jogadores ao mesmo tempo. E aqui virá o tetracampeão mineiro Gerson Pérez, da cidade de Paraíso. E à tarde, nós teremos um campeonato, que a gente chamou de Aberto de Guaxupé, para quem quiser jogar, para toda a população, para os deficientes visuais que estão aqui, para crianças. Nesse torneio, nós já temos 35 inscritos. inscritos.